Música O futebol é respeitado pelo que a gente conquista A gente tá vendo a nossa casa O vencedor pra caralho O nosso grupo é forte pra caralho Aqui ó Fiquinhas, tantas Estão mais caras Mas estão aqui pra gente ver lá Estão aqui com a gente Vieram pra torcer Vieram pra ver a nossa vitória A vitória de todo mundo É deles também Por que não? Eles fazem parte Agora entrar ali no campo Jogar pra caralho Correr E correr Atropelar os caras Os caras estão na nossa casa Eles têm que sentir o peso O peso dessa camisa É semifinal Não pode faltar nada Tem que entrar lá E jogar pra caralho Meter os gols que tem que fazer Se tiver chance E defender Como se fosse a última bola da vida Da vida Se quiser que dá carrinho Dá porrada A gente vai dar Mas a gente vai sair daqui Com a dificuldade Caralho A gente vai sair daqui Você birzza A gente vai lá Beleza Amém! Não é de hoje que esse grupo vem fazendo bons jogos Acho que na raça jogamos quarta-feira contra o Corinthians com menos um E conseguimos a vitória E hoje não foi diferente Com esse grupo eu tenho certeza que vamos chegar em todos os campeonatos Se vamos ser campeão eu não sei, só o papai do céu sabe Mas eu tenho certeza que vai chegar e para ser campeão Sim, o Botafogo sempre faz jogos difíceis contra a gente Nossa expectativa é muito grande para a final Graças a Deus conseguimos passar aqui para a final E agora aí com tudo na final contra o Vasco Sim, nossa preparação vai ser boa porque sempre foi boa Mas temos que focar primeiro terça-feira aqui na Gaia contra o Corinthians Para depois pensar na final E aí cestou, é uma vez que eu tenho que ser, é uma vez que eu tenho que morrer Na ECT se me bata, me maltrata, me arrebata, me sou o coração Com o coração, Tranzagado, brumado, sempre amado, mas toda a luz que eu traço É honra Jesus, é peria, os dois profundos de moda, Os flamengo no mundo, ele viva, ele é fimba, muita linda Aplausos